Chuvinha gostosa aqui na roça Domingo com chuvinha Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Tá vendo? E aí Valeu? E aí E aí Já seco E aí E aí E aí E aí Olha Olha E aí 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 Ali, aquele saco ali, pessoal, é resto de verdura, casca de verdura, né, que a gente trouxe. Eu vou jogar aqui, ó. Vou preparar um lugarzinho aqui e vou jogar aqui praia do bando. E aquele mato a gente vai dar compostagem, né? Ah, é. Lembrando que a gente, antigamente, pessoal, a gente jogava aquilo ali, ó. Esperava secar e tocava fogo. Aí hoje a gente vai fazer o quê? Deixar aqui secar. Tá vendo? Vem com os tecos de galinha, né? A gente vai deixar aqui secar. Cama de galinha. Que a gente vai fazer... Compostagem. Cama... Uma cama morta, né? Cama pra poder cobrir o solo. Que a gente vê aí, ó. Quando capina, ele fica muito nu, né? O solo fica nu, aí desprotege o solo. A gente vai depois espalhar por cima. Aí depois que a gente vai plantar aqui, começar a nascer, aí o tempo que isso daqui secou, a gente vai também adubar. E aí a gente faz uma cama com essa matéria morta aqui, né? Com essa... Vai secar e a gente vai colocar aqui em cima. Lá tem mais outro tanto, ó, que a gente colocou ali pra secar também. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Pra nos incentivar. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vocês que gostam de roça, gostam desse conteúdo. Taca no dedão aí, no dedão aí. Taca no dedão aí, no joinha aí, vô. E comenta aí, pessoal. Comenta aí pra nos ajudar. Vocês estão fracos de comentar? O que é que está acontecendo aí, pessoal? Deixa comentário aí, pessoal. Comenta pra ajudar o canal, rapaz. Deus abençoe a cada um de vocês que está assistindo, que está deixando seu joinha, que está compartilhando o vídeo, que está... É um modo de vocês ajudar a gente, vô. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Obrigada, pessoal.